Casar, ter filhos, separar, casar e ter filhos novamente, isso faz parte da rotina das famílias modernas e é sobre esse assunto que nós vamos falar no Rede de Olhares desta terça-feira, os meus, os teus e os nossos filhos. Você pode participar com a gente desse programa através das nossas redes sociais ou do nosso telefone. Não se esqueça, é nessa terça a partir das seis e meia da tarde. Legenda Adriana Zanotto